Dia 15 de março de 2003 da Fazenda São João, na hora de manhã, o gado acabou de ser lavado. Estamos aqui mostrando os animais que irão para a esposa Ebu, que começam no dia 28 de abril a 7 de maio. Todos os indivíduos aqui estão sendo preparados para a esposa Ebu. E reparem a carcaça desses indivíduos. A raciocínia tem essa precocidade e vem cada dia mais ganhando espaço dentro do mercado. Porque é uma dupletidão e essa carcaça que nos faz cada dia impressionar mais com essa raça. Reparem a amplitude e lombar desses animais, o revestimento, a saúde, a precocidade de síndio é um negócio fabuloso. As vacas emprenham cedo, parem com 22, 23, 24 meses e faz com que a raça cada dia ganhe mais espaço dentro do mercado. E que nos encanta demais. Nós tínhamos há 11 anos um síndio que cada dia mais impressionado com a evolução do gado e o que ele responde. É um negócio que vem nos impressionando a cada dia.